Tentando chegar, e esse aí é o grupo dos torcedores do Corinthians, né? Que tem uma entrada especial pra eles ali. O Corinthians que já está em campo aqui no gramado do Morumbi, todinho de preto, pra tentar ou empatar ou vencer pra ir à decisão do campeonato. Ó o São Paulo, só a vitória leva à decisão. Vamos conferir os times que começam a partida. Wilson Luiz Senemi apita e a bola está rolando no Morumbi. São Paulo e Corinthians, vale vaga na decisão. O Hernanes, agora sim tá valendo. Cobrança do Hernanes na primeira trave, o desvio, tira de cabeça o Alessandro. A bola não sai lá do outro lado, o André Santos vai pegar. Sai bonito, meteu no meio das pernas ali do Washington, mas foi a primeira boa chegada do São Paulo. Douglas, André Santos tenta o passe pro Ronaldo, a posição é legal, não havia impedimento não. Jorge Henrique vai entrando aqui do outro lado. Ronaldo, jogou curtinho ali com o Douglas, tentou devolver no Ronaldo, daí pro Dentinho, se enrosca na marcação, chega o São Paulo pra cortar. Onde só tem dois ali, o Hernanes e o Jean. Ronaldo é que fica na bola, ele pode tentar no gol ou pode fazer a jogada ensaiada pra área. Partiu o Ronaldo, rolou pro Douglas, pode até bater, chegou de frente, a batida, Bosco! Dagoberto vai se apresentar lá na meia-direita, de primeira tentativa com o Washington. Dominou, bonito, girou, foi pra dentro da área, a batida, Felipe! Sport TV, o canal campeão! Novo estilo Black Motion, para poucos e maus. Primeira grande chance do São Paulo com o Washington. Posição ali, deixou alguma dúvida. Júnior César recebe, vai bater de frente ali com o Jorge Henrique. Tentando lá na entrada da área, Borges faz bem esse papel, segurou, chegou o Chicão, a bola passou, Jorge Wagner, a batida, Felipe! A bola passou no meio dos dois jogadores do Corinthians, na jogada do Borges, você vai rever. E aí o Jorge Wagner apareceu. Felipe chega a tocar a pontinha do dedo na bola, escanteio pro São Paulo. Outra boa chegada do São Paulo aqui no Morumbi. Douglas. Ronaldo pede ali. Pelo lado esquerdo, vai com ele a marcação do Renato Silva. O Otro diz que não foi nada, segue o jogo, Ronaldo fica reclamando. Renato Silva se manda como lateral, foi pra cima, passou pelo André, perna esquerda, a batida! Sport TV, o canal campeão! Speed 2.0, sua web sem limite de download. Renato Silva se empolgou, fez a jogada, César já movimenta buscando o Borges lá dentro da grande área. Borges protege, pra trás, Jean dominou, mais atrás pro Hernanes, pedalou, pé esquerdo, a batida saiu tudo mascado ali, prensado, ficou pro Felipe. E a lenda hoje está com o São Paulo. A ideia da taça dos invictos é assim, você tem uma marca, quem supera aquela marca fica com a taça. O São Paulo em 2005 conseguiu 20 jogos de invencibilidade, aí a taça foi pro São Paulo. Hoje se o Corinthians não perder, ele chega a 21. Então ele supera aquela marca do São Paulo e ele fica com a taça. O próximo que... Lateral ali que bate o Alessandro. Jorge Wagner, chega o Chicão pra cortar. Tira o Jorge Henrique. Tira e acha o Douglas ali pelo meio, partiu lá na esquerda o Dentinho. Douglas prende, Dentinho se mandou. Agora tá impedido, tem que prender ali o Douglas. Passou o André Santos pelo meio, o Ronaldo tá mais pertinho dele aqui na direita. Ronaldo se manda, enfiada do André Santos, chegou o Ronaldo, a batida, Bosco! Escanteio o Dentinho lá do outro lado, falou pro Ronaldo. Pô, fenômeno, eu tava livre aqui, meu! Primeira participação mais efetiva do Ronaldo no jogo, a defesa do Bosco. É esse escanteio pro Corinthians. Agora sim o Dancoberto lançou. O árbitro diz que não houve nada. Borges dominou dentro da área, rolou pro Washington. Prendeu de costas, foi travado pelo William na hora do chute. Jorge Wagner é sempre o homem da bola parada. Preocupado ali com o Solba, que bate de frente. Lá vem Jorge Wagner, bateu fechado. A bola foi pra fora, não pegou em ninguém, só tiro de meta. Copa do Brasil. O Fluminense faz o jogo de volta contra o Águia do Renato. Joga com o Ronaldo. De frente ali pro Jorge Wagner, tentou de blá, não conseguiu. Chegou o Elias, roubou a bola, tocou pro Dentinho. E o Bosco sai do gol. Com o Borges. Chegou o Christian ajudando por ali. A bola espirra. Cai no Ronaldo. Ele ganha a dividida com o Hernanes. Christian pro Douglas. Ronaldo. Aí tentou exagerar numa dose ali de letra. Perdeu a bola. Jorge Wagner arranca. Tocou pro Borges. Elias. Olha o Jorge Wagner na bola. Sobrou o Washington. O Filipe. Numa bobagem do Ronaldo aqui na intermediária. Ele tentou fazer uma jogadinha de letra ali. O São Paulo roubou a bola e quase, quase o São Paulo chega ao gol. Você tá vendo. Não fosse a presença do Filipe. E aí a bola sai do Filipe. Sai do Elias e vai pro Filipe. Tem a impressão que o árbitro considerou que não foi um recuo intencional, né André? Eu acho que considerou. Agora. Vamos matar. Você encerra essa brincadeira aí. Olha o lançamento pro William. Ficou. Chegou pro Washington. Rasga o Chicão por trás. E o Filipe vai ficar com a bola outra vez. O William ficou olhando pra bola e foi enganado, né? No que a bola passou. Se não fosse o Chicão, ali o Washington ia ficar de frente pro goleiro. Esse é o Rodrigo. Sobra de bola do Christian. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo aqui no Morumbi. 0x0. São Paulo e Corinthians. Vale vaga na decisão do campeão. O Santos que ontem já eliminou o Palmeiras. Apita o árbitro. A bola volta a rolar no Morumbi. É empate. A vantagem, neste momento, por enquanto, é do Santos. Tentativa ali com o Hernanes. Ele chegou. Fez um corte bonito ali pra cima do Christian. Sai o lançamento lá pra dentro. Dária chegou. O Borges na trave. Tira a zaga do Corinthians com o William. Bola pro Renato Silva. Tenta o chutão lá pro meio do ataque. Bola passou pelo Washington. Tira o Alessandro. Olha a sobra do Jean. Pode até tentar. Ele tentou. Outra vez o Jorge Wagner. Sempre a bola parada. Perigosíssima do São Paulo. A bola vem fechada. Subiu o Christian. Tirou de cabeça. Hernanes tentou pegar. Não conseguiu. Fica a bola com o Douglas. O Ronaldo é o único atacante aberto aqui na esquerda. O Jorge Henrique vai passando lá na direita. Douglas ficou esperando a falta. Agora sim lançou pro Ronaldo. Do Ronaldo pro Jorge Henrique. Um bolão. Chegou dentro da área. Dominou. Batida. Bosco na trave. Douglas. Gol do Corinthians. Douglas. Numa jogada que começa com ele puxando o contra-ataque. Um lançamento espetacular do Ronaldo. Jorge Henrique chutou. A bola pegou na trave. No rebote. O Douglas chegou com o gol aberto. E só rolou. Na marca de 10. Agora 11 minutos. Estamos no segundo tempo. Douglas. Corinthians 1. São Paulo 0. E aí André Rizaque. Milton. Pro jogador que... E registre-se que no primeiro instante no chute do Jorge Henrique. O Bosco ainda defende. A bola vai na trave porque o Bosco defende. São Paulo perde de novo a bola no ataque. O Corinthians tenta chegar outra vez. Ronaldo pede ali pelo meio. Pediu de volta o Jorge Henrique. O lançamento é pra ele. Renato corre atrás. Jorge Henrique prende. Ronaldo tá pedindo de volta. Ele tocou de letra. A bola passou ali pelo Ronaldo. Morumbi. Miranda. Mas a bola chegar no Júnior César. Vai pra cima ali da marcação do Dentinho. Dentinho por baixo. Foi bem pra fazer o corte. Agora o Corinthians tenta ligar de novo o contra-ataque do Christian pro Ronaldo. Será que chega? Lá vem o Bosco. O Ronaldo chegou. A batida. Gol do Corinthians. É de Ronaldo. Outra vez o São Paulo perde a bola na intermediária. O Corinthians sai rápido. O lançamento do Christian preciso pro Ronaldo. Dava a impressão que ele não ia chegar. Mas chegou. Tocou na saída do Bosco. Doze minutos. O Corinthians faz o segundo. O Corinthians 2 a 0. André Rizek. Que prova que no espaço curto o Ronaldo ainda tem explosão esse lance. Quando o Rodrigo percebeu que o atacante que ele tava pegando era o Ronaldo. O Ronaldo já tava correndo nas costas do Rodrigo. Conseguiu chegar na frente do zagueiro de São Paulo. De novo o passe foi ruim, né? São Paulo que é um time normalmente de bom passe, né? Hoje tá errando mais do que o normal. Já já o Corinthians mexe. Olha o Wellington aí. Tentando chegar aqui pela direita. Diego. Entrou bem no jogo o Diego, hein? Bem improvisado. Vai ser o Ronaldo, muito perdão. Vai ser o Ronaldo pra entrada do Boquita. Camisa 30. Muito bem. Já já, portanto, vem o Boquita. Olha aí. Trinta passes errados já do São Paulo contra 25 do Corinthians. E olha o Jorge Henrique. Júnior César chega na cuba. Fazer a jogada ali pela esquerda. Foi desarmado. Jorge Henrique tira. O Douglas de novo. Tá livre ali pelo lado direito. Por dentro tem Ronaldo e tem Dentinho. O Douglas foi puxado pelo Miranda. Falta. E agora sim nós vamos ter a alteração. Vai entrar o Boquita pra saída do Ronaldo. Que fez um gol. Deu um passe pra jogada do outro gol. E aí, André? E agora vai descansar, Milton. Vai poupar o Ronaldo. O Ronaldo claramente tá sentindo ali. Você vê a dificuldade com que ele deixa o campo. Fez o dele, Milton. Como você já falou. Fez um gol. Participou de outro. Poderia ter jogado até mais. Se ficasse mais perto da área. Mas só descansar o Ronaldo com essa alteração. E aí eu fico me perguntando, né? O diretor do São Paulo. O Leco, né? Disse que o Ronaldo como ex-jogador no outro jogo. Todo mundo vai lembrar dessa frase se o Corinthians for pra final e graças a um gol do Ronaldo. Olha lá. Pressionado. Tira lá de trás. Dentinho. Bonito o toque do Dentinho ali pro Boquita. Renato Silva se recupera. Ficou no chão o zagueiro. Corinthians vem com três contra dois. Dentinho fugiu da falta. Rolou pro lado direito no Douglas. Jorge Henrique e Boquita dentro da área. Dentinho pedindo mais atrás. Bola rolada pra ele. Chega rasgando por baixo. Tira dali a zaga com o Rodrigo. Você já viu lá o Ronaldo de coletinho no banco. Acompanhando ali o final do jogo. Washington pediu um empurrão lá dentro da área. Bola cai no Hernanes. Lá vem cruzamento. Vai sair o Felipe lá no alto pra ficar com a bola. Vai aproveitar pra ver o gol do Flamengo. Flamengo. O interior do estado de São Paulo. São todas as possibilidades que abrem para uma final Santos e Corinthians. Mas é claro que o jogo aqui ainda não acabou. 31. E pra alguém mais preciosista, né, Milton? Sempre é bom explicar os dois resultados iguais, né? Porque ontem teve a piada, né? Que o Palmeiras teve dois resultados iguais e não se classificou. Exatamente. É, a questão é simples. Empate na soma dos dois resultados. Olha a chegada do Douglas dentro da área. Fez a finta pé direito. Pode pintar um golaço. Rolou pra trás, Elias. Tocou pro Douglas. Aí virou brincadeira, né? O Corinthians perdeu a Santos e fazia o terceiro gol porque o Douglas não quis fazer o gol, né? Enquanto ele for o presidente, o André Sanches, como mandante do Morubi. Resta saber se ele vai cumprir a promessa. Olha o Dentinho. Vai acompanhado ali pela marcação do Renato Silva. Grande toque de calcanhar pra Alessandro. Bandeira diz que tá legal. Chega na cobertura. Melhores interesses de todo mundo. E já tem muita gente do São Paulo indo embora. E o Corinthians chegando. Dentinho, livre dentro da área. Pé esquerdo. Mandou pra fora. Aliás, uma informação interessante, né? Vamos ver se é jogada aí do Alessandro. Tocou ali pro Jorge Henrique. Devolveu no Alessandro. Posição legal dentro da área. Tentou pra trás. Chega ali o Jean. Douglas tava livre. Este é o Jean. Vai tentar o lançamento pra corrida do Wellington. O Diego subiu, dividiu. A bola espirrou. Vai sair Felipe pra pegar ali nos pés do Borges. Sport TV. O canal campeão. O Christian pro Jorge Henrique. Chega de trás o Alessandro. Vai passando ali por dentro o Elias. Ele prefere o Jorge Henrique. O Corinthians deixa o tempo... Dá, toca a bola dentro do campo e ataque. Aí a virada de jogo do Douglas. Bola pro Dentinho. Boquita acompanha ali pelo meio. Dentinho recomeça atrás com o Christian. Aí chegou pegando tudo ali o Rodrigo. E vai tomar cartão amarelo, né? E tem... E já tem, né? Vai ter que ser expulso. Já tem. E tava na cara. Quando o Dentinho começa a pedalar pra cima do Rodrigo, né? Pra alguns, de maneira desnecessária. Como se precisasse haver necessidade pra pedalar. Dois jogos das semifinais. Olha o Hernandes. Vai arriscar o tiro de longe. No meio do caminho. Chicão bloqueia a bola. Toque de bola ali pro Jorge Henrique. E o Ronaldo aqui à beira do campo pedindo pro jogo acabar. E acabou. A pita Wilson, Luiz Senemi. Fim de jogo. O Corinthians vence o São Paulo por 2 a 0. E está na final do Campeonato Paulista. Uma final avinegra. Corinthians e Santos decidirão o Paulistão. E até a final do Campeonato Paulista. 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 E até a final do Campeonato Paulista.